ele é assim ó olha quantos jogos pokémon café tv pokémon versus dunque sports demo pokemon knight let's go pikachu forces no quest among us kerby star alice nintendo yoshi e se eu achei a demo vamo apertar aqui ó ó tem um jump box boy jump rope peck me perby o ring book me topi boomerang fu rayman mary sonic box stack my paizunda mania tombier de mesc para me fechar os dois tempos e para o Big Clash. O vídeo vai ser curto mesmo. Oh meu Deus, sim.